GAP motorizado 02 do 4º Batalhão recebeu uma denúncia anônima ante um elemento comercializando tráfico lícito de droga. Deslocamos no local, no bairro Primavera, onde foi localizado o mesmo efeito abordagem. Localizado em seu bolso, 10 poções de substâncias análogas à cocaína. Diante do fragante dele, fizemos adentramento à sua residência, onde foi localizado mais 30 substâncias análogas à cocaína. Diante do fragante dele, conduzimos o mesmo, juntamente com sua esposa, para a central de fragante para as providências que o caso requer.